Murejo, de tuas e teórias filhas, a melhor receitação da época, nesta altura, Sérgio Carvalho, este é o melhor momento do Nacional na Universidade de Climada? Eu acredito que o melhor momento do Nacional vai estar para vir. Estamos no bom caminho. Temos trabalhado de uma forma quase perfeita aqui durante a semana para chegar ao sexto lugar que é para já o futuro imediato. E agora acho que dar sequência a este ciclo de duas vitórias que não aconteciam já há algum tempo. Quando isso vinha a ajudar o melhor momento do Nacional, estás a referir aqui? Estou a referir aos próximos jogos. Acredito que, com a confiança que espero que consigamos manter e a regularidade nesta semana, é necessária para chegar aos nossos objetivos. Acredito que vamos desempenhar o melhor futebol e conseguir mais vitórias do que temos até agora. E é possível parar este parágrafo também de novas vitórias filhas? Claro. Há grandes equipas neste campeonato. O Braga é mais uma. Mas não deixa de ser três pontos igual que foi o domingo passado contra o Passos Ferreira. Há uma competição totalmente diferente. Era outro momento do clube, também outro momento do Braga. Não há jogos iguais e acredito que o próximo jogo vai ser totalmente diferente. E esperemos com uma vitória nossa. Em vez de ser estes para ser resultados, também se refirto de diminuir a distância para o sexto lugar. Portanto, quatro pontos são recuperáveis? Eu acho que temos... Se pensamos sobre esses quatro pontos, se calhar acabamos por não conseguirlos. Acredito que temos que pensar em chegar o mais longe possível, sumar a maior quantidade de pontos que nos permitam. E, no fim, chegar a fazer as contas e sentirmos satisfeitos por ter conseguido os objetivos que tínhamos planeado nesta época. Pessoalmente, penso que as coisas não olhassem por ali, que as coisas se passassem quando optou por recondicionar. Tens de ter tido para ver algumas pessoas. Como é que têm vivido esta situação? Foram... Duas leções que... Momentos em que estava a começar a atravessar o ritmo. Acontece. Tentar que não aconteça mais vezes. Também não foi nada de grado acrescentado. Acho que foi maior pelo momento do meu e do clube, que foram decisões que deciam muito a respeito do clube. Portanto, o que é que viste aqui para que o Andrés está a partir também se aplica ao Andrés no fim? E o Andrés ainda está a partir do final? Eu acredito que sim. Tento viver assim. Tento viver do presente e do futuro. Porque o passado pertenece aos museus e não é isso que interessa. Enés... O que é isso?